O óculos era por isso, pra te chavar, a criança no parque aí, rapaz, a criança no parque aí, no hotel, vai ter que colocar a altura mínima aí, vai voltar aqui pra entrar na montanha russa e tela toda mínima. É, sabadão, tô fazendo nada, vou comer uma costela aqui de boi, Chega doido! Aí, ó, ó, balda online! Oi! Oi, Santa Ipec! Ah, então dá pra se dar uma segurada, joga em ponto lá ainda, aquela hora lá, dá pra se segurar de boa. Agora eu vou botar em cima dele. Cadu, mano? Marcou, mas não é possível, mano! Ah, mano! Marcou aonde, pô? Marcou, mas não é possível! Ah, mano! Porra, pelo amor de Deus! Marcou aonde, pô? Não, ele tá meio em cima, velho! Veja o Teiro! Kofnel handling o básquetbol, ISO, elevate, knockdown, jumper. Quanto? Três! Chega aí! Eita, Kofnel! Nossa! O Reprotecto! Caralho! Pô, hoje a gente podia pegar um... saudade! Ah, 2K! Você é um lixo! Olha lá, você baixou GTA? Ai! Como assim? Como assim? Como assim? Ah, o Mato Gasol é Deus aqui! Ah, o Mato Gasol é Deus aqui! Ah, cansado desse mid-range! Ah, agora! Agora ele quis ali fazer uma gracinha! Minha de foda! Eita, Marcou! Aqui, de lá, é a bola para o fiado! Não sei o que é, pô! Não me engano! Bem, se tudo é pegar a maldade... A gente vai lá ficar bom! Entendeu, Zé? La proibida! Que homem! Que é isso! Que é isso! Bêbado julgando! E outros 20% é... ficar escondido atrás de... Peraí, Kroos! Peraí, Kroos! Peraí, Kroos! Ah! Eu odeio esse jogo! Bem! Seu Kroos, seu Kroos não falar que eu tenho um jogo... Parado na esquina! Parado na esquina! Tchac! Existe como esse boneco aí não, meu... Existe como esse boneco aí não, meu... Existe como esse boneco aí não, meu... Não, não, eu vou pegar o lockdown e vai dar com o J... Ah, não, não, não! Aí eu vou parar! Vou jogar a carreira! Tá travando aqui, pô! Vou jogar a carreira! Se a gente perder essa aqui, eu vou pegar o lockdown! você tá falando sério? não, irmão oh, o Klaus Reynolds peguei ah, Prick! que isso, mano? ele vai pra lá, olha lá veja lá ah, não foi pra que desse eu agredi muito da ele agora é um vídeo, velho olha o pau quebrando eita, porra mas eu faço isso o tempo inteiro muito cuzão, velho oh, não Greenlight Machine MACHINES Bensudo tá jogando direitinho ah, mentiroso Baldo Light porra aí, Jorge tem que dizer que ele tá jogando direitinho, mano mas você é dependente dele? que isso? não sei, é a parada forte dependente é a parada forte ele fala, ele depende de mim pra fazer a cena caralho, olha o Laender olha o Laender, meu Deus do céu caralho, o maluco é brabo porra mano, é um guerreiro é um mito é um mito o Lukan quer ser feliz em 2019 é lógico, o Lukan precisa ser feliz é mesmo? o bagulho não interessa, o conteúdo não se não gosta de felicidade não bad boy caralho, o maluco tomou um touca no luta quadra bonito, mano bad boy bad boy o Lukan o Lukan Google, vai no Google, o Google é o mais brabo o Google é tempo real então é isso o Lockdown não marca ninguém, é isso não, não, eu vou pegar o Lockdown vai marcar o Jota ah, não, não, não o Lockdown criou o Lockdown mano, o Lockdown do Zeta ele só marca eu ele só marca o JPLAYS não, ele só aceita para tirar meu sono mais nada o Google tinha de conta esse JPLAYS só contra o JPLAYS que ele quer me deixar com dois pontos olha lá, olha lá, olha lá ai toma o Yago tá deitando e rolando em cima aqui do Lockdown rapá deitando o bigode aqui em cima do Lockdown o que é JPLAYS o que é JPLAYS porra, deixou o cara passar, né eu deixo o cara passar? deixou aaaah vergonhou, é bizonho vai lá Indy por que tu não correu na bola sai fora por que você tem que rolar boneco retardado molhar o chão tem que rolar e não pode pegar a boli para lá tem que dar uma rolar tem que fazer um bagulho chamado inercia né não, não, mas isso que é que é realidade não não, mal minha JPLAYS mas que é realidade nesse jogo caramba, o menino pressioninho puxou a inercia que rolar porque até o caralho subestituiu a palavra subestituiu a palavra reggaivante esse ai foi o Gabriel aula de fisca por que eu vou ter falado? existe um negócio chamado atrito cinético com solo caralho o maluco é brabo porra caralho Que era pra segurar o boneco. O boneco sai deslizando no chão, que não tem como, não. Ah, eu não tenho essa capacidade pra responder isso, né? Tô precisando de voltar pra escola pra estar num grupo aqui, né? Porra, né? Eu tô tentando que eu nem escolar ainda pra outra. Tô aumentando nível aqui, velho. Intelectual, nível intelectual. Os intelectuais aí da fora. Cadê aqueles argumentos lá, seu cu, sua mãe? Ah, maleó. Já que eu tô de fora, vou assistir um compilado de meme do... Atrito, atrito sinético, sua mãe, ô filha da puta. Cadê? Cadê? Eu não conheço meu pau, tá ligado? São esses argumentos. Pequeno argumento, esse pequeno argumento. Puxa, rasquinha. Ah, mas esse sua mãe, tá ligado? É isso. É, atrito com sua mãe. Na cama, aquela safada. Por que tá ligado, não? O cara correu pra cima de mim, pô. Deixa o homem. Free! O Jota é nojento, velho. Ah, não sei. Eu não pegou, velho, cara. Ó o Prick, ó o Prick, ó o Prick, ó o Prick. Trabalhando, deixa o homem. Sai daqui! Mas esse poder, eu não sei tomar. Holy shit, Mara F***. Mais difícil ele aciona. Eu fiz o jogado certinho, velho. Trocai mesmo, o Prick ficou um monte de figurino. Tominha, Lucão. Tominha, Lucão, desculpa. Caralho, Lucão, por que ele fez isso? Tá maluco? Eu também não sei, eu apertei quadrado. Caralho, deu gelinho aqui no coração. Boa, Jota, sem skin. Isso aí, né? Coragem. Ah, pô, mas não tá mais isso. A gente tá adiantando ele no Prick, velho. Tô com pena do Prick aqui. Toasty! Peraí, 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 peraí. Caralho! Caralho! Peraí, 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 peraí. Caralho, é que pra ser tonto, velho. Foi muito encaminhamento o bagulho, velho. Foi muito encaminhamento o bagulho. Foi muito encaminhamento o bagulho. Ah, Prick. Meu Prick, eu nunca fiz isso, meu Prick. Caralho! 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 Boa, boa, Prick. Marcou muito. É, claro. Você é lockdown, mano, se vira. Eu tenho que marcar os três, né? Tem que! Só tá aí pra isso mesmo. Você não pontua. Você não dá assistência. Só faz isso, porra. Tá fazendo nada. A Biala é eu que já tá próximo. Prick, tá fazendo nada? É, tô fazendo nada. Vou chupar um ovinho no pé. É. Pera, 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 eu fico a tocar antes de me falar... Ok... Tá fazendo nada? Olha que isso, carinha, velho! Mano, você... Ai, 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 muito bom! Eu ia tocar pro Jota, tava nisso. Ai, o que que ele fez? Não, eu sou individualista, eu quero te dar títico. Agora perde, perde o Jota aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, ó. Ele quer tocar pra mim ainda, que cê da puta? Nós vamos perder por causa do Prick, eu vou te chutar pra caralho. Aí, o Jota fez essa bola livre e cê não falou nada, né? Não, a culpa é sua, cê tinha que ter tocado pro Jota aquela hora, mané. O cara tava muito livre, mano. Ah, vai dar nem água, vai dar nem água. Perdemos, perdemos o jogo, obrigado, Prick, parabéns. Perde nada, mas que? Caralho, que passe! Se você errar, é viado! Mas que? Dá uma dada! É o que? Se você errar, é viado! Pai, é pra ele ser de verdade. Caralho, passe, mano! Puta que pariu! God or lie! Eu não vejo a luz. Caramba! Eu não vejo a luz. Eu te dei do toco certinho, velho. É, mas eu te sei, né? Não, deu golpe. Ah, como? Deu golpe, mano. Caralho, esse jogo é muito bugado, velho. Eu não te dei nem espaço. Você fez o Listerba foi em cima da hora que você ia. Claro que ele vai remessar. De re-release. De re-release. Broxa. Demônio no lockdown. O famoso Crowley. Azazel. O famoso Crowley. Chupa! Saudade. Azazel. Pô, valeu, valeu. Também chutou. O Crowley é um brabo. Caramba, ó. Os filhos. Meu filho Lúcio. Azazel é o mais brabo. Ô, o Crowley. Tô tomando... Tô tomando uma corrente de chave aí, meu filho. Tô louco, velho. Opa! Whop Luanquidal do fail. Papai lá ai desse homem. Papai lá ai desse homem. E o prendera na sequina. HRRRRRRRPPPPPPP Barado na esquina... No shutdown eu não fiz isso. Obviamente LD... Pooport Tatinho tá dado. tá com frio, tá com frio, tá com frio, tá gelinho que sequência, que sequência, eu não me rio no lapidão não vai descansar até me dar um cool break, né Cross ó Cross, essa bola nem ia cair nem fudendo que essa bola nem ia cair Cqt xuxa Ero a dano Deu deu, que sequencia Levou ele Ero a dano G0t xx O que é que ensinei de mi? R$%$%& Tá no colo do Rony Crosman Eu tô no... Sabia que ele ia fazer isso, mano Puta merda, não funciona, meu Eu quero te chute mais Caralho, meu Pra mim não, pra mim isso que é cuzão Marrou bem, marrou bem Olha, olha que título É mais difícil de acertar O cara é focamente encarregado Pela 2K, paraçada Tava 10x2, o gol vai estar 10x8 Caralho, 10x8 Meu Deus, que medo Ah, não é possível Ah, bosta Caralho, porque é o pior lockdown que eu já vi no parque Eu só jogo contra mim Mano, qualquer lockdown rouba essas bolas me dando saída Sempre assim Ele roube a bola Como é que pode? Ele roubava tudo Mano, não tem como, Prick Caralho, tá doente esse lockdown, mano É, no início da build, ele roubava tudo, mano Ah, meu moleque foi doente, que manu animação Chegou dengue do nada Chegou dengue do nada No início dessa build, ele roubava isso, mano Tava 10x2, velho Que título Olha o Jota Ah, Jota, aí você me fode, irmão Porra, os caras não fizeram nenhum fair play, mano Caralho Que fair play, barriguinho, a doce que foi morar Por que você tem essas animações, Jota? Não, 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 não Olha o Pick Dodge, me jogando lá do outro lado Link não está lá Aaaaa, faz o BoxBot out a toa Que jogada lá é? O cão demora muito pra tocar mesmo no corner Pra quem? Aí ó O Crunch Esse é a minha válvula Ele não toca no corner Se eu mandar a válvula pro Crunch Ele vai puxar o dificult de nadavir Ele nunca chuta no catch-to-shoot Se a bola cair, isso vai ficar muito bom Ah, mané, demorou tanto pra pegar Ah, não, não tem como Eu errei muito o release Eu errei muito Caralho, vocês não tem noção Apertei só um pouquinho o quadrado Subiu, sei lá, um dedinho Essa animação é muito, muito, uma da vô Olha o chinho rodando a bola, ó Dormir Ah, lá, lá Ah, que brancinho desgraçado Mano, ah não, mano Que saco, velho Parado na esquina Ah, não, volta, Lander Parado na esquina Tá ganhando no final Finalmente? Finalmente? Porra Pra três A única animação possível, vai Não tinha outra Acho dois mesmo Não, acho que é melhor não Se acha, se acha Manda Greenlight Machin Caralho Tu vai pro fundo, mano Todo puro shot vai pra baseline Não dá ninguém Que esse papinho tem aí Que esse papinho Calma Pricka, eu não sou playmate não Deixa eu me posicionar aqui Pro caixa em chute aqui Você tá aqui mesmo Ah, não é possível Ah, bom rebote Bom rebote, vamos Ah, vai tomar Pricka, calma Pode vir Ah, acredito Filho da puta Manda Já era Boa Não acredito, mano Não acredito Não acredito, velho Dava 10 a 2 Não acredito, velho Olha o cocô na cabeça Não acredito Não acredito, velho Olha o cocô na cabeça Caramba, vai ser a bola do Clássico Contestador Nossa, caralho Cara, eu fui, sei lá Por que que eu fui Que era pra ele ter feito A perona dele ali, né Caramba A nova moda, mano Olha o Jota, mano É agora que eu vi Vou tirar o pitch aqui, Jota Vou tirar o pitch aqui Vamos ali na luz ali Peraí, peraí Para de dançar Peraí, puxa lá Pera de dançar, irmão Ainda poderia botar Lá ainda tem esse kit Deixa eu ver se eu tenho Peraí Caramba, olha isso Caramba, olha Passou liso, liso Nossa Caralho, ele tá no meu time Caramba, olha isso É de footshot Greenlight Caramba Os caras ainda não entenderam O que eu trabalho no cutting shoot Caramba Descarregada que a gente que deu em nós Agora Não, ele sóma bosta Ah, aí, olha Aí, olha Pra compensar Ah, aqui, compensou, mano Parabéns Caramba, muita ajudada Pela.... Tenho que ser Não, mas aquele rebote ali Pô, compensou Justo Boa Laida, valeu, nossa eu tô cheio de fome, meu deus, eu queria comer pipoquinha, sei lá, tô fazendo nada, comer uma picanha aqui suculenta, e um pãozinho com a água, ele fala arritmado né mano, tem que ser muito louco, é muito arritmado de falar, por isso que ele fala, menino eu sou bom brasil, green light machine, aí eu falei mano, eu falei que isso ia acontecer, caralho, tá no colo da Tio Kay, não, porra, eu tô de take cover, vai se fuder, meu deus, o Laida faz isso sempre, ninguém fala nada, mas é o Laida né, não, mas eu tô de take cover, eu tô de respeitar, olha o Guilherme aí, o brabo, aaaah, vou triplicar uma caçol agora, ah, o Kroos entrou na frente do Laida pra errar, a bola deu pra pular ele, ele chegou ali do nada, cara, olha o rosto dele do Tio Kay, só decepcionou lá, é gelado velho, demônio da Tazmane, decepcionou aqui, falta, nervioso, 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 ativem, ativem o top do nao, tem que subir, tem que rebotear o Yeah, ai meu deus, Mas assim, aqui tá achando que alguém vai tocar pra ele, ninguém chega nele velho, que nem de antecipar isso aí, a bola vai ser na mão dele, a gente tem que antecipar, tem que antecipar, a bola vai ser na mão dele, aí quando a gente tem que antecipar. Ah meu Deus, você está muito com o Dengue, Falco, meu player, começou, ele não falou ainda, estou esperando, ah meu Deus, de novo está com frio, está errando um relívio demais, aí não marca, o Jota, aí fala, pô, muito ajudado pelo TK aí, tá vendo, e vocês poderiam deixar o F220 agora, hein, Já estamos aqui mesmo, tá gelinho, cross, bora, Agora essa cedra é o viado, Caralho, não será que aconteceu, para 23 pontos, o Jota, aplaude, sou foda, sou foda, Obrigado aí, eu sei que eu fico muito fome nesse jogo, mas, Meu Deus, O homem está com a mão quente, Jota é a máquina de criar build, Ô Jota, e qual que é o Instagram dessa cidadã aqui, Meu cachorro pediu, Mas pode enlouquecer, pode enlouquecer, Todas, todas que provaram, não conseguem esquecer, Sou foda, Eu sou sinistro, Sou foda, Ale, E qual que foi? Olha,